E aí galera, mais um vídeo aí no canal Descomplicando com Thiago. Recebimos um e-mail aí pedindo para esclarecer a fórmula de potência elétrica. Vamos ali dar algumas explicações básicas sobre a fórmula. Então, a fórmula básica universal é P igual a V vezes I. O que seria essas letras? I é corrente elétrica. Nos equipamentos, se denomina geralmente, se encontra assim. 1A, 2A e assim por diante. Tensão, geralmente, nós estamos falando em equipamentos eletroeletrônicos domésticos de casa, ele vem denominado 110 volts, 220 volts. Na linha industrial temos outras tensões, mas fica para o próximo vídeo. E P é potência. Essa potência de P, geralmente, nós usamos o W, que significa watts. Então, vem lá, 100 watts, 200 watts, conforme o equipamento. Alguns equipamentos, muitos raramente, em equipamentos normais, em exceções de motores, eles vêm a potência denominada em CV ou HP. CV é 736 watts. E o HP, 746 watts. Basta você fazer a conversão. Essa fórmula, ela sempre vai te dar o resultado em watts. Então, vamos a um exemplo prático. Eu tenho um equipamento ligado em uma tensão de 220 volts. Que é a tensão, muito conhecida como voltagem, em alguns lugares. Voltar, no equipamento, eu leio lá, está 1A, também empiricamente conhecida como amperagem. Então, vamos fazer a pontinha básica, 220 vezes 1, eu vou ter 220 watts. Alguém, posso usar essa fórmula de inversa? Posso, é matemática, tá? Por exemplo, a corrente está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo, ou a tensão. Então, vamos fazer só um exemplo aqui, rápido. Eu tenho um equipamento, vou lá, leio no manualzinho dele, consta, 1700 watts. Porém, eu sei que a rede da minha casa é 220 volts. Qual é a corrente desse equipamento? Até porque, de repente, você quer colocar um disjuntor, quer saber que fio que vai usar, precisa saber dessa informação, que é a corrente. Então, eu pegando 1700, dividindo por 220, colocando isso na calculadora, eu vou ter uma corrente aproximada de 7,72 amperes. E seria a corrente, a amperagem, ampericamente falando. E fica aí a dica do nosso canal. Se você tiver a dúvida de mais alguma fórmula ou alguma coisa, se enviando um e-mail para nós. Ah, logo embaixo está o e-mail. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E um abraço para você. E um abraço para você.